Fala pessoal, André Misqueiroz. Eu vou dar um recado interessante para vocês. Eu vejo muitas pessoas reclamando da violência, certo? Reclamando de assalto, de estouro de caixa eletrônico, reclamando que não pode pegar um ônibus, reclamando que a violência está demais, é muito homicídio, é muita morte, é muita coisa. E essas pessoas no Brasil não seguem ideologia de partido. Ela vota naquele candidato ou que está na frente nas pesquisas, ou o candidato do colega, do líder comunitário, ou do candidato que dá dinheiro, que dá alguma coisa do conhecido arrumadinho. Ela não vota por ideologia, por preceito do partido. Então, qual a importância disso? Por que eu estou falando disso? Porque, por exemplo, nós policiais militares estamos sendo vítimas de violência. Está morrendo 500 policiais em média por ano no Brasil, um número que extrapola qualquer realidade do mundo. No mundo, uma guerra, não se tem uma perda como essa. Lá no Iraque, não se está morrendo. Na Síria, não se está morrendo tanta polícia como no Brasil. Então, assim, é uma coisa estratosférica, é uma coisa absurda. E para cada policial morto, três ficam feridos graves. Então, é uma coisa absurda. E eu vejo essas pessoas que estão reclamando, já inclinado a votar em candidatos, ideologias, que vai de encontro àquela ansiedade dela, que vai de encontro àquilo que ela quer. Se você quer uma lei mais rígida, por exemplo, você não vai votar no candidato de esquerda, no candidato do PSOL, no candidato do PT, no candidato do PSDB, no candidato do PSDB, porque esses partidos, eles não vão chegar a uma proposta lá para mudar, alterar o Código Penal, onde acabe com a progressão de regime. Ou aumente... No Brasil, você só pode ser condenado a 30 anos de cadeia. Só. Você pode matar 300 pessoas, ser condenado a 1.200 anos, você só vai cumprir 30. E cumprindo um terço, você ganha a liberdade. Não importa o crime, você vai ganhar a liberdade. Depois de quatro anos, aí você já ganha a liberdade. Então, se chegar um projeto para esses partidos lá, para endurecer a pena, eles entendem que o bandido é vítima. que o bandido, ele existe porque foi pobre. E tudo isso, gente, eu garanto a você, olha, de que eu já estudei muito sobre violência, estudei na faculdade, estudei em todo lugar. A pobreza não é o fator preponderante para a violência. Mas, André, em países desenvolvidos, existe menos bandidos. Você se engana. Existem crimes diferentes. Não quer dizer que na classe, por exemplo, na classe política, na classe média, na classe alta, existe tipos de roubo também. Eles só negam impostos. Os políticos desviam dinheiro. Isso é um crime como qualquer outro. Só que esses crimes não são punidos. Rigorosamente. Então, se você quer uma punição maior, se você quer um Estado que se impõe, uma polícia, por exemplo, nos Estados Unidos, o policial, ele tem cobertura da lei para agir. Nós, policiais militares, estamos receiosos em puxar o gatilho porque se você der mais de quatro disparos, o Ministério Público abre logo o caso para averiguar. Isso já aconteceu comigo. Para averiguar se houve execução, o cara está atirando em você. O cara está atirando em você. Você tem que se preocupar com a quantidade de tiros que você está dando ali naquele bandido. Se vai pegar na cabeça, se você tem uma mira boa e acertou na cabeça, o Ministério Público quer falar que é execução. Então, isso tem que ser mudado no país. O policial tem que ter uma cobertura jurídica, certo? Para agir, o excludente ilicitude. A polícia tem que ser forte mesmo, rígida mesmo, tem que ser equipada. Então, você tem que votar em candidatos em partidos de direita que não vão alisar para bandido. Não vão alisar para bandido. porque se você for olhar esses candidatos de esquerda, de centro, que tem esse discurso politicamente correto, não vai mudar a realidade do país, não vai mudar. Eles vão mudar o modelo de segurança, eles vão fazer ministério como o Michel Temer fez o Ministério da Segurança, eles vão comprar viatura e não vai mudar o modelo de polícia, certo? Tem que ter uma proposta, primeiro lugar, tem que ter uma proposta para investir no capital humano que é o policial militar. se não investir... Você acha que a Polícia Federal estaria fazendo tudo isso se o policial federal ganhasse R$3.000 e R$3.000 não tivesse instrução, não tivesse uma coisa mais capacitada? Você acha que a Polícia Federal não estaria morrendo igual a Polícia Militar? No Rio de Janeiro tem PRF, no Rio de Janeiro tem PF e só morre o policial militar. Por quê? Porque o policial militar ele vai morar em áreas mais perigosas porque ele não tem poder aquisitivo, ele vai ficar mais exposto, ele vai precisar fazer um extra porque ganha pouco. Você não vê um policial federal precisando fazer bico. Então, nós precisamos de uma mudança radical mesmo e para mudar radical você não pode votar nesses candidatos que tem um discurso politicamente correto que trata o bandido como vítima. O bandido ele é responsável pelas suas escolhas. Nos Estados Unidos a partir dos 8 anos de idade você cometeu qualquer crime você vai responder por aquele crime como se fosse um adulto. Vai depender da ação. Se você apontar a arma para o policial só apontar para ameaçar ele você pega 20 anos de cadeia pelo pé. Assim você vai cumprir os 20 anos não vai sair enquanto até o último dia da pena. se você matar um policial é perpétua pena de morte. Então você quer mudança olha o partido olha a ideologia do partido olha como teu partido vota na Câmara não adianta votar só em Bolsonaro para presidente ou em candidatos de direita. Se você não votar para um deputado de direita para um deputado que tem essa ideologia você vai votar em Bolsonaro vai votar no pessoal na tua cidade no candidato do teu colega então não adianta votem em candidatos é mais importante que presidente é você mudar aquela Câmara de Deputados aquele convido de ladrões ali é você mudar aquilo ali é você prestar atenção em quem você vai apoiar se você vai apoiar os candidatos a deputado estadual e federal de Bolsonaro certo? ou se você vai apoiar esses candidatos politicamente corretos que você é conservador aí chega lá aborto chega lá outras propostas de colocar ideologia de gênero nas escolas você vai ficar muito frustrado que você é contra isso mas votou um candidato que vota a favor disso então preste atenção que você vai votar eu vou trazer aqui para o meu estado vou tentar conversar com alguns candidatos de direita para dar uma entrevista aqui para saber qual é a proposta deles para a segurança pública que para mim é o que interessa a segurança pública eu preciso de candidatos que façam que tem uma proposta de habitação para a polícia militar que tem uma proposta de valorização salarial para a polícia militar que tem uma proposta de reestruturação da carreira da polícia militar que a melhor estrutura da PRF é a que eu invejo mais que eu tenho inveja certo? porque o polícia do alvejeiro federal ele tem carreira única o polícia militar ele a partir de agora ele tem que ter carreira única ele não pode ficar soldado a vida inteira isso vai prejudicar o trabalho isso prejudica porque se você não tem progressão de carreira dentro da sua instituição você desanima você fica desmotivado você procura fazer outra coisa você perde um bom policial então vale muito a pena a gente ter candidatos que vão apoiar a polícia que vão apoiar o setor de segurança pública como um todo e você que são concurseiros do meu canal precisa estar atento a isso tá ok? valeu